Pele de Jambu Maduro Seus olhos são raios de luz que iluminam e seduz, sol da manhã Meu anjo, você é assim, é um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor, eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor, frescor de hortelã, de amar é tão bom, somos planta em raiz Meu favo e mel, presente do céu, Deus te mandou pra me fazer feliz Meu anjo, você é assim, é um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você é presente, é real, é um desejo fatal que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor, eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor, frescor de hortelã, de amar é tão bom, somos planta em raiz Meu favo e mel, presente do céu, Deus te mandou pra me fazer feliz Meu favo e mel, presente do céu, Deus te mandou pra me fazer feliz Meu favo e mel, presente do céu Meu favo e mel, presente do céu Ai, 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 aú Que saudade sem fim Ai, 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 aú Tô com saudade de mim Que saudade de ver uma boca Me sorrir, dizer oi, tudo bem Que saudade de dar um abraço Na pessoa que a gente quer bem Que vontade de abrir a porta E deixar o mundo inteiro entrar Que saudade, tudo passa, isso vai passar Ai, 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 que saudade sem fim Ai, 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 tô com saudade de mim Ai, 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 oh Que saudade sem fim Ai, 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 oh Tô com saudade de mim Até parece que estou dormindo E não dou conta de acordar Tô sonhando que fui pra bem longe E não sei quando irei voltar Sou um peixe e uma grande onda Me deixou bem distante do mar Que saudade, tudo passa e só vai passar Ai, 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 uuuh Que saudade sem fim Ai, 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 uuuh Tô com saudade de mim Ai, 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 uuuh Que saudade sem fim Ai, 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 uuuh Tô com saudade de mim Tô com saudade de mim Pele de jambô maduro Toca sabor de maçã Seus olhos são raios de luz Que ilumina em ser doce Que ilumina em ser doce Sol da manhã Meu anjo, meu anjo Meu anjo, você é assim É um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real É um desejo fatal Que tomou conta de mim Você é presente, é real É um desejo fatal Que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor Eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor Fiz cor de hortelã De amar é tão bom Somos planta em raiz Meu farro e mel Presente do céu Deus te mandou Pra me fazer feliz Meu anjo, meu anjo Meu anjo, você é assim É um tesouro enviado pra mim Você é presente, é real É um desejo fatal Que tomou conta de mim Você é presente, é real É um desejo fatal Que tomou conta de mim Você tem o cheiro da flor Eu sou o seu beija-flor Gostoso beijar o seu beijo Te dar meu amor Fiz cor de hortelã De amar é tão bom Somos planta em raiz Meu farro de mel Presente do céu Deus te mandou Pra me fazer feliz Meu farro de mel Presente do céu Deus te mandou Pra me fazer feliz Meu farro de mel Presente do céu Deus te mandou Pra me fazer feliz Deus te mandou Deus te mandou Pra me fazer feliz Aqui na Minas Gerais O sol busca aparecer Quando chega a madrugada É uma acerração da nada Faz o cigarro Sofrerá Debaixo da minha barranca A truca que deixa a saudade Chega por hoje Andréio Grau E aí A truca que deixa a saudade Que eu tenho Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz De ver feliz Na terra De ver marinha Aqui no doce Delgado Sofrerá E nós Sem que nada Ser culpado Mas no alto Eu não caio Não me faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL